Olá pessoal, nesse tutorial relacionado a problemas com o Google Chrome, eu vou ensinar como resolver o problema no Google Chrome quando ele mostra um alerta escrito falha, permissões insuficientes. Galera, esse erro pode acontecer por dois motivos. Primeiro porque o navegador Chrome não tem permissões suficientes na máquina. Por exemplo, permissões para gravar um arquivo no disco. Ou também pode ser um problema de permissões na pasta, onde você está tentando salvar o arquivo. Então o que eu recomendo fazer, galera, é clicar com o botão direito do mouse sobre o ícone do Google Chrome na sua área de trabalho, navegar até as propriedades, clicar na guia Compartibilidade, marcar a caixa Executar esse programa como administrador e clicar em OK. Assim você dá privilégio de administrador para o Google Chrome. Daí você tenta baixar o arquivo novamente e note se o erro persiste. Se persistir, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai abrir o Google Chrome novamente. Vai clicar nesses três pontinhos. Configurações. Daí aqui embaixo vai clicar em Avançado. Downloads. Daí aqui na parte de Local, você vai clicar em Alterar. E vai alterar a pasta onde os arquivos do Google Chrome são baixados e salvos. Por padrão, essa pasta é a própria pasta de downloads da biblioteca do usuário do Windows, que é essa daqui. Então você irá escolher uma outra pasta, por exemplo, sei lá, a pasta de vídeos ou uma pasta qualquer que você criou manualmente. E vai clicar em Selecionar Pasta. Feito isso, você tenta baixar o arquivo novamente. Se o erro persistir, você vai abrir o Windows Explorer. Dentro do Windows Explorer, você vai acessar a pasta Downloads. Vai clicar com o botão direito do mouse em cima dela. Vai navegar até Propriedades. Aqui dentro das Propriedades de Download, você vai navegar até a guia Segurança. Daí aqui o que você vai fazer é o seguinte. Você vai dar total permissão para todos os usuários aqui da lista. Usuários autenticados, o sistema, administradores, usuários, com o nome do seu usuário, barra usuários. Beleza? Em cada um deles, você vai se certificar de que o sistema tem controle total, incluindo as permissões para gravar nessa pasta. Caso algum desses usuários ou grupo de usuários da lista não tiver total permissão, você seleciona os mesmos. Clica em Editar. Marca a caixa controle total e clica em Aplicar ou em OK diretamente. Beleza? Faz isso para todos. Clica em OK para sair dessa janela. Daí mais uma vez, você tenta baixar o arquivo desejado dentro dessa pasta Downloads, que você acabou de conceder total permissão. Se mesmo assim não funcionar, então você cria uma nova pasta qualquer, em qualquer local do seu disco. Beleza? Por exemplo, eu vou criar uma nova pasta aqui com o nome de arquivos baixados, ou só arquivos mesmo, para agilizar aqui. Beleza? Daí você repete o processo. Acesse as propriedades dessa pasta. Clica na guia segurança. E dá total permissão para ela. Seleciona cada um dos usuários ou grupo de usuários. Clica em Editar. E marca a caixa controle total, clicando em OK em seguida. Daí feito isso, você volta aqui no painel configurações. Clica em Alterar. Selecione essa pasta Arquivos. E clica em Selecionar Pasta. Daí mais uma vez, você tenta baixar o arquivo desejado. Daí ele automaticamente será salvo nessa pasta Arquivos. No meu caso, né? Daí provavelmente, esse erro terá desaparecido completamente. Isso pode acontecer muito caso as permissões da sua pasta tiver sido bagunçada de alguma forma. Pelo sistema, ou por alguma alteração acidental que você fez no sistema, beleza? Mas enfim, essas dicas devem te ajudar. Então, se essas dicas te ajudaram, por gentileza, deixa o like. E se inscreva no canal para me dar uma força. Se o seu problema foi em relação ao download ser barrado porque ele está infectado por algum vírus ou malware, eu vou deixar um link lá na descrição do vídeo e também nos cards, nesse próprio vídeo, ensinando a como resolver esse problema, tá bom? Então é só assistir o vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Inclusive, pode também te ajudar a resolver esse problema de permissões insuficientes. Beleza? Um grande abraço e até a próxima! Não, não, não. E aí